Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, o Gabriel trazendo mais uma dica aqui em Elden Ring Se você tá precisando aí de uma besta pesada, se você tá precisando de um talismã pra te upar o poder das suas flechas e das suas setas Essa é a dica que vocês estão esperando Esses dois itens aqui são bem fáceis de pegar, tá? A localização deles é bem fácil, partindo aqui do ponto de graça a grande ponte intransponível Basta vocês já se virarem aqui para trás e vocês vão avistar essa construção enorme com umas escadas O que vocês tem que fazer? Sobem aqui a escada Vocês vão primeiro andar, aí vocês já vão encontrar uns inimigos que são bem fáceis pra enfrentar, tá? Derrotou eles, já no pé da segunda escada aí pro próximo andar Vocês já vão conseguir pegar o primeiro item, que é a besta pesada Joia, bem fácil, bem tranquilo até agora Mas vai ter só um pouquinho mais de dificuldade, a gente vai subir agora novamente essa segunda escada aqui Lá em cima vai ter também mais alguns inimigos Eles são bem tranquilos também pra vocês lutarem, tá? Bem tranquilo Derrotou eles! É só vir até aqui ao fundo, nesse baú Você vai encontrar o seu talismã do pungir da flecha Beleza, galera? Super tranquilo essas duas dicas aí pra vocês, tá? Então se você tava querendo um talismã aí pra aumentar o poder das suas setas e das suas flechas Essa aí é a dica pra vocês, beleza? Se vocês gostaram, deixa aquele curtir, comentário, compartilha o nosso conteúdo Se inscreva no canal Fiquem com Deus, um abraço e até mais! Peace!